Cumprimento a comissão organizadora deste encontro, deste quinto encontro de jovens investigadores e agradeço o gentil convite para estar aqui a moderar este espaço de atribuição de prémios das melhores comunicações, do melhor póster. Cumprimento também todos os elementos da comissão científica deste evento e agradeço, em nome da comissão organizadora do encontro, o processo de revisão dos trabalhos que foram submetidos. Cumprimento também todos os participantes em geral e agradeço a colaboração na votação das comunicações e pósters que foram nomeados para este efeito. Como é de conhecimento de todos, das 133 comunicações aceitas foram nomeadas 10 para votação e dos 28 pósters aceitos foram nomeados os 3 melhores para a votação. Todos os participantes inscritos foram convidados a votar uma só vez, num link que foi facultado, de acordo com os 5 critérios pré-estabelecidos e constantes no link do site do encontro. Desta votação resultaram, portanto, as 3 comunicações mais votadas, consideradas e o melhor póster, aos quais irão ser atribuídos os prémios, que também estão, penso que só de uma forma muito rápida, os prémios para as melhores comunicações e postas, muito rapidamente, para o primeiro lugar, um certificado, uma licença web QDA de 6 meses e 5 livros, oferecidos pelas unidades de investigação do Conselho de Centros de Investigação em Ciências e Políticas da Educação. À escolha do vencedor, a partir de uma lista de obras a disponibilizar após este encontro. O segundo lugar vai receber um certificado e 5 livros, oferecidos também por estas unidades de investigação do Conselho de Centros de Investigação, já mencionado. E o terceiro lugar, também um certificado e 5 livros, oferecidos pelas referidas unidades de investigação. Para o melhor póster, é um certificado, uma licença web QDA de 6 meses e 3 livros, oferecidos pelas unidades de investigação do Conselho de Centros de Investigação em Ciências e Políticas da Educação. Há escolha do vencedor, claro, e a partir de uma lista de obras a disponibilizar pelo encontro, após este encontro. De referir também que após o encontro, a Comissão Organizadora vai entrar em contato com os autores vencedores, no sentido de estes poderem receber os seus prévios. Ora, dito isto, vamos então passar aos resultados. Ana Paula, desculpa só, o Mário Marques está aqui porque... Está? Ele acho que levantou a mão há bocado. O Mário Marques já está como palestrante da Comunicação 174, já está como palestrante, já o adiciona. Muito bem. Pronto, é que eu não o vejo aqui na lista dos panelistas e ele mandou a informação de que não estava. Está, aqui está. É? Ah, já chegou. Ok, chegou agora. Pronto, chegou agora. Ou seja, todos os nomeados, todos os que estão aqui, não é? Isso é que importa. Em termos de resultados finais, eu posso adiantar que foram 111 o total de votos, pronto, a votação correu bem. Todas as comunicações, todos os postos foram votados, todos obtiveram votação, nenhum deles deixou de ter votação, e houve alguma dispersão dos votos pelas comunicações e pelos postos. No entanto, no entanto, houve três comunicações e um posto que se destacaram, em termos de votos. E assim, iríamos começar, iria começar exatamente pela comunicação que ficou em terceiro lugar. Em terceiro lugar, que foi a submissão. coube à submissão, não vou enganar, 71, estratégias de promoção, de desenvolvimento vocacional no ensino superior. As perspetivas de estudantes, docentes e pessoal técnico, de Luísa Cunha e José Pedro Amorim, que obteve 9% dos votos. Parabéns! Se quiserem dizer alguma coisinha, portanto, a respeito, dois minutinhos... Não temos as reações, não sei porquê que não temos aqui a possibilidade das reações, então, em vez de batermos palmas, levantamos todos a mão para dizer uau! Ora, Luísa Cunha e José Pedro Amorim, se quiserem mostrar-se para nós o conhecermos e para... Olá! Olá, Luísa! Já estou a ouvir a Luísa! Então está, né? Tudo bom? Está, estou aqui! Parabéns! Obrigada! Gostava de agradecer a comissão organizadora do evento, os participantes, foi realmente muito enriquecedor essa troca que a gente realizou aqui e que venham outras oportunidades, agradeço mesmo. Ok, muito bem, Luísa! O José Pedro Amorim não está, pois não? Não, não está. Ok, muito bem! Passávamos, então, ao segundo lugar, que foi para a submissão 58, Programa de Intercompreensão em Línguas para Surdos. Um Caminho para a Emancipação, de Carolina Lugaru, Maria Helena Araújissá e Ana Isabel Silva. Ganhámos o quê? Foi o quê? Segundo lugar! Foi o quê? Foi o lugar do quê? Das melhor comunicação, das melhores comunicações, ganhaste o segundo lugar. Quer dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Carolina? Sim, olá a todos! Olá! Muitíssimo obrigado! Surpreendidíssima! Porque, nesses dias e os vídeos que eu posso ver, realmente tem trabalhos maravilhosos e dedico esse reconhecimento a todos os meus colegas que trabalham em investigação e que a responsabilidade social é uma bandeira deles e que lutam pela inclusão, verdadeira inclusão daquelas minorias e aquelas pessoas com capacidades diferentes. Muito obrigada! Muito parabéns! Muitos parabéns! Muitos parabéns pelo vosso... foram 13% dos votos, bastante mais. Muito bem! Muitos parabéns! Então, e eu não posso também dizer nada? Podes, podes, podes! Pronto, queria também dar-vos parabéns à Carolina, dizer que sinto-me muito feliz por ela estar a trabalhar comigo, que gosto muito do seu trabalho, acho que foi muito merecido e o seu empenho, o seu envolvimento é imenso. Carolina, muito obrigada por ser nossa aluna, muito obrigada por ter atravessado o mar para estar connosco e ter ficado confinada. Parabéns! Ok, ok, muito bem. Pois, agora é o mais desejado em todos os outros. Primeiro lugar, então. O primeiro lugar, obter 22% dos votos... Pá, de ponto de distância. Um bocadinho, um bocadinho, porque também foram dispersos os votos. E foi para a submissão 183. Currículo e cidadania global. Que perspectivas! Uma revisão de literatura do tipo crítico. Francisco Parraça da Silva. Bem à palavra! Parabéns e tenha a palavra! Ah pá, nem sei o que é que eu ia dizer, não estava nem à espera. Já estava só... Chora! Chora! Já só estava a pensar nas mensagens que tinha que mandar à Carolina, por ter tão focado, porque ela, como é a minha colega, nem sei, olha, obrigado. Só dizer tudo. Obrigado. Queres falar um bocadinho? Pela oportunidade. Acho um bocado, se calhar um bocadinho esquisito eu agradecer à comissão organizadora, porque de certa forma estou-me a organizar um pouco a mim mesmo, a agradecer a mim mesmo, mas, pronto, nada a dizer só. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Fico muito feliz, muito, muito feliz. Obrigado. Ora, muito bem, muito bem. Francisco é muito merecido, mais do que merecido. Parabéns. Parabéns, Francisco, pelo seu percurso. Parabéns. Parabéns. E obrigada também. Obrigada por tudo. Ora, em relação às... Já sabem que os prémios, a comissão organizadora vai entrar em contacto com os autores vencedores, que depois têm à disposição para a escolha dos livros, nomeadamente, para eles poderem escolher os livros e depois ver como é que vão proceder à entrega dos prémios. E agora, em relação aos pósters, nós foram, portanto, é apenas um, eleito o melhor póster, um só, e este obteve 35% dos votos. Uau. Submissão 186, o ensino das ciências no primeiro ciclo do ensino básico em contexto de pandemia. Patrícia Cristina Silva, já ali está, Ana Rodrigues e Paulo Nuno Vicente. Parabéns, Patrícia. Ai, obrigada. Bem, os meus orientadores vão-me matar, porque eu não lhes envio o link para não chatear ao sábado. Ai, eu matava mesmo. Ai, se fosse que meia, já estava eliminada. Eu acho que ficava sem orientadores, na verdade. Ai, obrigada. 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 Não estava nada à espera e realmente é estranho estar a, estou na mesma posição que o Francisco, é estranho estar a agradecer à comissão organizadora, fazendo parte também dela. E obrigada a todos que votaram em mim. Muito obrigada a todos. A participação foi massiva e penso que foi merecido. Qualquer um dos prémios foram merecidos. Todos tiveram parabéns. Uns, claro, a votação oscilou, logicamente, mas todos tiveram cotação. E, portanto... Quantas pessoas é que votaram, Ana Paula? 111. 111. Rapaz, eu não esqueci de votar. 111? Foi brutal, foi brutal. Bem, senhora, foi muito participado. Todos os que votaram foram os participantes. Os participantes inscritos, todos tiveram acesso, um link para votar. Portanto, todos viveram. E, portanto, foi muito democrática a votação. E, portanto, gostaram de todos, mas, claro, alguns se destacaram e, por isso, os prémios e por isso estão aqui. Espero que também gostem de tudo isso. Posso só dizer uma coisinha, para além dos parabéns a todos, mas, de facto, só para sublinhar que o processo de votação não teve nada a ver com a Comissão Organizadora. A Comissão Organizadora só disponibilizou, digamos, a tecnologia e a metodologia. O processo foi muito transparente. E, portanto, aqueles que quiseram, até podiam não estar na conferência e poderiam votar, porque só os inscritos podiam votar. E, portanto, daí estes números que a Ana Paula referiu, que são expressivos, mas em relação ao número de participantes total, não foram votantes todos, não é? De qualquer modo, a Comissão esteve à margem do processo e só, no final, às 15h30, a Ana Paula teve acesso ao resultado que é automático, é obtido de forma automática e sem intervenção nossa. Pronto, só para aqui não se sentirem constrangidos, porque a Comissão não teve voto na matéria. Votaram individualmente, os membros da Comissão até se quiseram ou não, tiveram a liberdade de o fazer, mas foram os participantes que deram este resultado. E, efetivamente, também outra, desculpe eu estar a referir, outro aspecto que é necessário sublinhar, é que estes nomeados foram com base nas pontuações que a Comissão Científica deu. Portanto, também a Comissão Organizadora não esteve envolvida. É preciso... Ok, pronto. Muito obrigada e parabéns a todos. Muito obrigada. Alinei já agora, se calhar, reforçar, eu disse na introdução, na abertura do Congresso, mas se calhar agora reforçar o nosso grande agradecimento aos 66 membros da Comissão Científica do NGE pela capacidade que tiveram de fazer uma análise, em tempo recorde, de, em alguns casos, seis a oito resumos, e de terem feito uma análise muito criteriosa e de terem contribuído grandemente para a enorme qualidade das comunicações. Eu assisti a mais de 30 ou 40 comunicações e, de facto, queria dizer a todos os nossos jovens investigadores de educação deste país que a qualidade foi imensa e que em muito também se deve ao trabalho da Comissão Científica e aos colegas todos, de todos os centros, dos 16 centros de educação que participaram na Comissão Científica também que eu acho que merecem aqui o seu reconhecimento pelo trabalho que fizeram. Ok. E penso que é um esforço conjunto, mas é um esforço muito bem sucedido, a meu ver, e claro que a Comissão Organizadora está por detrás de todo este esforço, mas também sobre rodear bem da colaboração de todos os centros, dos investigadores, de membros integrados dos vários centros e penso que isso foi uma iniciativa muito bem conseguida e o fruto que está à vista e vai continuar, não é? E depois com os trabalhos finais que daqui vão resultar, os doutoramentos que vão resultar daqui, não é? E a Maria Helena Araújo e a Lina, que foram assim as grandes impulsionadoras de tudo isto, então parabéns também. Agradeço em nome de todos esta participação massiva. Agradeço em nome de todos esta participação massiva. Agradeço em nome de todos esta participação massiva.